Boa tarde, pessoal. Mais um vídeo aqui no canal Ratero da Vida. Sou eu, Kai. O vídeo de hoje é mais um FD. Mais um ficção de debate. Anime da temporada. Temporada é, no caso, sei lá... Primavera? Acho que é Primavera, 2021. E o anime da vez é Jouran. Jouran, que é Snow... The Princess of Snow and Blood. A princesa da neve do sangue. Por que eu estou fazendo FD desse anime, né? Eu vi dois episódios dele, assim como o da Maiko lá. Maiko, no caso, não vou lembrar o nome inteiro. Mas aquele da Aprendiz de Maiko, da Aprendiz de Geisha. Que é um anime bonitinho que, no caso, ele dura 12 meses. É um anime mensal. Cada episódio é mensal. No caso de Jouran, é um anime normal. Semanal. Deve ter uns 12 episódios, não sei. O que me agradou nesse anime e o que não me agradou nesse anime. Eu quero falar dele por um motivo muito pontual. As poesias. As poesias do anime me agradaram demais. Assim, cada morte central no conflito final tem um inimigo final, né? Esse inimigo final, ela... Eu não sei nem o nome da protagonista, peraí. Jouran mesmo. A Sawa. A protagonista Sawa. Ela... Ela mata um dos vilões, né? Um dos oponentes. E daí tem uma frase... Poética. Tipo um haikai ou algo do gênero. Eu não sei se eu... Eu não... Tentei prestar atenção pra ler. Tá aqui em japonês. Eu não sei se tem formato de versículo ou não. Se é uma poesia com formato ou uma poesia livre. Eu não sei. Acho que é poesia com formato. Porque japonês geralmente faz poesia com formato. Mas eu gostei demais das poesias. Assim, dos dois episódios. Será que eu vou fazer a F? De todas. De todas que aparecerem. Que eu gostei mesmo. É... Mas enfim. É... Voltando um pouco. Então. A Sawa. Ela é uma espécie de ser humano diferenciado. É até engraçado. No segundo episódio você não sabe se ela tem sangue azul ou não. Na verdade. Você pensa. Nossa que bizarro. O anime tá usando sangue azul algumas vezes. E sangue vermelho outras vezes. Aí você descobre que a espécie da Sawa. É uma subespécie. Uma sub... Tipo um demônio. Tipo alguma coisa do gênero. Esse povoado da vila dela tem sangue azul. E esse povoado foi aniquilado. Pra tentarem roubar o poder de sangue azul desse povoado. E pra não ter mais origina algo do gênero. Aí... O plot. O contexto da Sawa. O contexto de Joran. É a era Tokugawa. É como se a gente não tivesse tido a Revolução Meiji. Só que se Tokugawa tivesse se mantido no poder. Tivesse tombado o imperador. E fosse uma espécie de dinastia de ditatorial Shogun. Ditatorial dos Tokugawa. Que se mantém aqui. Acho que tá em 1900 alguma coisa. Tem armas de fogo. Então deve estar em 1920. Mais ou menos. A época do anime. Então é a primeira guerra mundial. Japão. Pós guerra com a Rússia. Algo do gênero. Num mundo fantástico. Claro. Onde temos uma organização chamada ANUI. Que é a organização da qual a Sawa faz parte. Que ela foi adotada e treinada por essa organização. Principalmente por um dos generais dessa organização. Que cuidaram dela depois que a família dela foi genocidada. E ela viu o genocídio. Viu um dos agressores. Ela tá procurando esse cara que tem o nome de Geroni. Genomi. Alguma coisa do gênero. Que ela viu as costas dele. E ela sabe que ele que genocidou a família dela. E aí o plot do anime vai se desenvolver. O plot é interessante. É um enredo interessante. A personagem é interessante. O poder dela. Razoável. Ela tem uma regeneração a mais. Uma habilidade de fusão com um corvo. Que eu não sei o porquê. Ainda não sei o porquê. E ela trabalha nessa organização secreta. Que é meio que se fossem ninjas do governo. Que eliminam opositores. E o governo Tokugawa. Que é um governo ditatorial. Tem muito opositor. Ele tá em guerra civil. Ele tá matando geral. É um anime com um pano de fundo. Um plot com um enredo bacana. Uma personagem. Uma personagem. Trágica. Interessante. Vingativa. Ela tá ali só pra. Tentar buscar. O cara que matou a família dela. Ou. Os que estão envolvidos com isso. E. Matá-los. Simples assim. É uma história de vingança. Nisso. Logicamente. Tem todos os detalhes ali. Da organização. Do governo. Da própria espécie dela. Do poder que ela tem. Minúcias básicas. Do plot interno. Do anime. Do enredo interno. Que são os. Os. Segmentos secundários. Que. Enfim. Engrandecem a obra. Engrandecem o contexto da obra. É mais ou menos isso. Johan. The Princess of Snow and Blood. Um anime interessantíssimo. Pela estética. Também é um anime bonito. Vou mostrar as imagens pra vocês. Eu gostei da estética do anime. Acho que a estética dele é bem agradável. A animação. Ela é um pouco. Os cortes da direção. São um pouco ruins. Eu achei os cortes de direção. Um pouco. Forçados. Mas. Dá pra entender. Porque eles estão. Dando uma acelerada na história. Pra ela. Andar pra frente. Então. Teve uns cortes. Que me deixaram meio. Caramba. Isso tá estranho. Mas. Tati conseguindo desenvolver bem. Os personagens. Essa menina aqui. Que é uma. Adotada pela. Sawa. 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 Essas eram. Pessoas terríveis. Que prometiam prostituir a menina. Aí. Sawa matou os pais dela. E acabou criando ela. E ela quer. De fato. Se vingar da Sawa. Assim como a Sawa. Quer se vingar do assassino. Da família dela. E não só da família dela. Na verdade. Aniquilou a vida inteira. Dela. Que era a vida dos caras. Que tinham sangue azul. Tô. E ela tem essa. Rosto aqui. Demoníaco. Também. Que eu não entendi ainda. Não foi explicado. Que é esse tipo de. De possessão. Uma espécie de. Upgrade. No poder. Quando ela meio que faz uma fusão. Com um corvo branco. Que é muito legal. Também. Esse corvo branco aqui. Então. A estética da anime. É bonita. A trilha sonora. É razoavelmente interessante. Eu gostei da trilha sonora. Eu não sei as letras. Não vi ainda as letras. A personagem. É. Um pouco. Sem sal. No caso. A Sawa. Mas o contexto. Bate. Interessante. A organização. Nui. É interessante também. Então. É um anime. Não muito grandioso. Mas um anime interessante. Mediano. Mediano. Que tá valendo a pena. Principalmente. Por causa das. Frases poéticas. Que eu tô adorando. Depois eu vou fazer F. Sobre elas. Mas assim. É um plot genérico. De vingança. Que consegue ser. Crível. Consegue ser. Funcional. E o cenário. Não é ruim. E o anime. Não é ruim. Então. Tô vendo. Tô gostando. Tá bacana. Então. Essa é mais ou menos. Uma ideia. Um pouco de recomendação. Também. Vejam. O que vocês acham. Do anime. Essa temporada. Tem muito anime interessante. Eu tô gostando. De vários. Esse aqui. É um dos meio termos. Mas tem outros. Que eu gostando. Bastante. Tipo. O Odd Taxi. É muito legal. Aquele da Motor Cub. Também. Das menininhas da moto. É muito bom. Teve. O Godzilla. Que foi. Muito interessante. Também. O primeiro episódio. E tem outros animes. Que nem estrearam ainda. Que eu tô muito curioso. Então. Essa temporada. Pra mim. Tá sendo. Muito interessante. Incluindo. Com esse anime aqui. Até. Tá sendo meio difícil. Dropar alguns animes. Eu tô dropando. Mas voltando aqui. Então. É isso. Esse foi um review. De recomendação. Barra. Bem. O que eu entendi pelo anime. Até o momento. Da Sawa. Da menininha ali. Da Asahi. Da Organização Nui. E. Enfim. Do fluxo narrativo. Do negócio. Que funciona. Assim. É um pouco. Truncado. E acelerado. Em alguns momentos. É. Meio previsível. Meio clichê. Eu sabia. Que eu ia matar. Um dos personagens. No segundo episódio. E eu só vi dois episódios. Quando eu tivesse uma lançada. Deve ter um monte. Mais. Até o momento. O anime. Tá funcionando bem. Tá funcionando bem. E. Tá convincente. Mas. O central. E o especial. É aquelas frases. Poéticas. No meio. Que eu vou fazer F. Porque eu gostei demais. E. Vou fazer F. De 12 frases. Vai ser uma longa jornada. É. Com Jo Han. A princesa. Da neve do sangue. Ou do sangue da neve. Alguma coisa do gênero. E é isso. É. Lembrou um pouco. Também. Aquele. Aquele mangá. Do. Kojima. Vamos fazer assim. Do Kojima. Do Lobo Solitário. Que fez o mangá. Do Yuki. A Yuki. É neve. Em japonês. Então. Meio que deve ter inspiração. Porque. Me lembrou mesmo. O estilo. De luta. Ou a. Um pouco. A personalidade. De. Da Sawa. Com. Eu não lembro o nome. Acho que é Yuki. Não é o nome da protagonista. Do mangá da Yuki. Acho que era Yuki mesmo. Faz décadas que eu li. Mas. É. Uma inspiração. Do cara que. Infelizmente. Já faleceu. Né. Que é o autor de Lobo Solitário. Novo Lobo Solitário. Samurai Executor. Entre outros. Acho que Gogo. Também. Acho que Gogo é outro. Mas ele fez uns mangás bacanas. É. O cara é foda. Acho que um deles morreu. Acho que o desenhista morreu. Acho que o. Mangá que ainda não morreu. Posso estar falando besteira. Não estou pesquisando no Google. Estou falando de memória. E minha memória é uma porcaria. Mas é isso ai pessoas. Finalizar o vídeo. Que é um vídeo mais curto. De recomendação do anime. Bacana. É isso. Falou pessoas.